Rapaz, olha a pegada que esse homem vem aí, ó Rapaz, vem fazer uma visita aqui, diminua aí, diminua aí Olha a pegada desse homem, rapaz Hoje é dia do pai, que outra Eu vim na casa de meu amigo vermelho Que tem uma casa lá em Cajueira Não vou, parceiro Eu vou, não vou Olha a pegada desse homem, rapaz Eu vou, não vou Rapaz Aí, aí, virei Bahia, hoje é Bahia, velho Virou lá Mas tive nenhum, eu não tô Mas hoje você é Bahia, hoje Hoje, claro, ó Ah Quem tá ganhando? Bahia do Marcelo Para Bahia, minha porra E pra quem pensa que não é Serrão, você sai da TV aí, ó É, eu não preciso nem ninguém E outra Pô, você aqui do Bahia É o quê? Peraí, tira essa camisa aí pra ver sua pegada aí, rapaz Tira aí, tira aí Peraí, galera, a pegada desse homem É Rapaz É Você já viu esse cara assim alguma vez, vermelho? É Aqui, ó Olha o que ele chegou aí, ó É você, pai, né? Se você não é pai, começa a fazer filho Para trabalhar de novo Que dia não dá, né? Essa roupa que ganhou você pra seu filho, foi não? Não lhe interessa que ele me vinha Ô, pra que isso? Aí você quer saber, ia a minha vida particular Não lhe interessa E outra Primeiro lugar, pedir pra parar, parou Parou, parou Olha o celular no bolso do homem Olha o celular dela Rapaz Que elegância é essa, velho? Eu sou assim Eu sou assim Dois E que outra coisa Tô em água Miserica Quem não gostar de mim Que vai tomar num caneco E com eco Quebrou o jejum no dia dos pais, Fernando? Não lhe interessa a minha vida particular Você não tinha, disse que não ia voltar a beber mais? A minha vida não lhe interessa Você que falou, você é um homem sem palavras Não, viu, velho? Você falou que tava sem beber Voltando a ter beber Não lhe interessa Tá nada Tá nada Não lhe interessa 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 Nós do canal Quebrou o jejum no dia dos pais Todo bonitinho Falou incrível Que criança achando que ele tava com um filho E ele veio pra aqui Pra porta dos outros Aí, ó Quebrou o jejum, né? Ih, não Agora Ele ganhou Olha o caneco que ele deu ao vizinho aqui, ó O meu caneco O meu caneco tá na sua mão Cuide Cuide direitinho Ah, é Tá pensando que cachaça é o canal do canal Misericórdia Larga essa malvada, menino